Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu andei comprando aí de objetos pra casa, pra cozinha e tem tempo que eu não gravo esse vídeo, eu tava gravando sempre que eu tava fazendo umas comprinhas novas pro apartamento porque pra quem não sabe, né, pra quem não me acompanha aí no canal, eu me mudei tem quase um ano já mas ainda tô montando a casa, né, eu morava com os meus pais, então não tinha praticamente nada de cozinha, de decoração, de apartamento, de sala, então assim, é tudo muito novo pra mim ainda e eu vou mostrando aqui aos pouquinhos esse processo, né, de decoração, de montagem, de deixar o meu apartamento com a minha cara e deixar ele aconchegante e tudo mais então se você aí tá nessa mesma fase ou se você gosta de ver esse tipo de vídeo, me segue aqui então pra você acompanhar esse processo, que é um processo muito gostoso, né, eu adoro ver vídeos de pessoas que estão se mudando eu acho que é sempre bom trazer esse ar novo, de casa nova, mesmo que você more muitos anos no mesmo apartamento eu fiquei mais de 15 anos no mesmo apartamento, mas eu sempre tentava trazer uns toques diferentes com objetos ou com, sei lá, uma vela, alguma coisa assim que trouxesse um ar de novidade, né, pro apartamento independente se ele é novo ou não então, dito isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje eu fiz uma comprinha, uma compra grande, na verdade, na Kamikado, que tava com até 50% de desconto então eu achei muito bom, eu tinha visto várias coisas já antes de estarem na promoção e aí quando eu vi que elas estavam em promoção, eu falei, ah, então agora é a hora certa de comprar e aí eu mandei entregar aqui em casa, porque, enfim, eram coisas grandes, pesadas, vidro e eu não ia conseguir carregar sozinha então essas peças chegaram e o vídeo de hoje, então, vai ser mostrando pra vocês um pouquinho mais desses objetos que eu comprei com desconto então se você tá procurando desconto, vai na Kamikado, que eles estão com desconto agora e vou tentar também dar uma arrumada aqui, mostrar pra vocês como que vai ficar essa arrumação a partir desses objetos que eu comprei lá na Kamikado então vamos começar? Olha, eu deixei aqui nesse cantinho tudo que chegou da Kamikado pra abrir com vocês então realmente não abri ainda, ó vamos abrir agora já abri, coloquei aqui no chão todas as comprinhas e agora vou comentar uma por uma e acabei comprando também algumas coisas que não estavam na promoção, né tipo esses potinhos aqui da Oikos, que eu adoro tava namorando eles há tempo então resolvi comprar logo, porque eles nunca entram na promoção e essa almofada também não estava na promoção mas eu achava que precisava de mais uma almofada aqui no sofá o que vocês acham? ó, não complementou bem eu acho que precisava de uma almofada assim num outro formato, sabe sofá tem que ter almofada aqui só tem quatro agora com essa então eu tô tentando estudar aqui uma forma que fique bonito e como eu tô com bastante coisa verde eu achei que esse verde ia super combinar também e aqui eu preciso botar uma outra estampada, eu acho pra dar um up e aí de repente deixo essas três desse lado aqui tô tentando fazer um jogo aqui, porque eu acho que essa estampada combina tanto com a amarela quanto com a verde mas aí essas duas verdes ficam legais juntas também mas acho que ainda falta mais coisa não sei, não tá... não tá bom ainda vou ter que ver uma outra almofada acho que estampada, talvez uma redonda o que vocês acham? mas vamos aqui então as peças, coloquei tudo no chão e aí vou mostrar pra vocês um por um agora bom, então já coloquei aqui a almofada nova olha, ela é da Budemeyer, né? essa marca que é super conhecida é de tricô tem 30 por 50 ela já veio com enchimento e olha que linda a textura eu acho que talvez ela não dure muito porque esse tipo de tricô assim às vezes fica feio, né? aí eu não sei se vai durar muito mas é uma marca boa então resolvi comprar, vende lá na Kamikado, tá? e aí eu achei que deu um toque legal e trouxe mais verde aqui pro apartamento que já tem bastante verde mas trouxe ainda mais contrastou bem com o sofá e vai combinar com as coisinhas que eu comprei também de louça porque eu comprei umas coisas esverdeadas, né? que eu vou colocar ali na mesa pra servir então eu acho que tá tudo assim se complementando, sabe? então vamos começar com essas... com esses itens verdes já que eu tô falando deles então eu comprei um jogo de chá e de café então esse aqui, olha é o pratinho da xícara de chá vou pegar a xícara pra vocês olha que lindo que é e eu acho que tem super a ver aqui com o meu apartamento e ainda mais que tava na promoção então eu fiquei encantada com esses pratinhos esses são os de chá aí tem os pires do café olha, que é o mesmo estilo e se complementam e uma coisa legal também é que mesmo que você não vai servir chá ou café você pode usar esses pratinhos pra colocar em cima da mesa com biscoitinhos e coisas do tipo, né? eu acho que fica uma graça e aí eu comprei também o prato de sobremesa que é um pouquinho maior, tá vendo? e aí eu acho que esse eu vou usar muito talvez os outros nem tanto mas quando vier visita e tal mas olha como fica lindo um em cima do outro esse mix, né? eu achei maravilhoso eu já tava de olho nesse jogo há muito tempo e aí ele entrou em promoção olha, vou comprar achei a minha cara e agora eu vou mostrar então as xícaras mas as xícaras não tem nada demais elas são verdes, lisas pra acompanhar, né? pra também não ficar aquele samba, né? eles embalaram muito bem as peças inclusive até bem demais muito plástico então aqui tá a xícara de chá depois eu vou mostrar ali na mesa como vai ficar e aí eu vou mostrar também vou tentar mostrar montadinho porque aí eu comprei esse jogo de guardanapos de pano também eu já tenho argolinha então eu acho que vai até combinar bem com esse jogo, tá vendo? adoro mix de estampas então acho que tá tudo combinando gosto muito dessa vibe aqui tão esterrosos e tal então posso fazer um chazinho convidar umas amigas ou uma família e colocar esse guardanapo esse aqui era a última unidade que tinha lá então eu não sei se ainda vai ter mas eu achei lindo super chique, né? vem quatro unidades e aí você dobra coloca o anel e vai ficar uma mesa maravilhosa eu tenho que investir mais nisso de montar a mesa porque eu acho uma coisa super criativa interessante acho que dá prazer, né? traz uma coisa boa aí um outro item que tava na promoção que eu achei super fofo foi esse como é que chama isso? cremeira tava R$29 e é da Indonésia mas enfim eu não sei pode colocar um molhinho de repente pra uma salada uma coisa do tipo ou então por exemplo na hora de servir o café colocar o leite aqui e as pessoas podem jogar um pouquinho de leite também no café então eu acho que tudo combina tudo conversa entre si aqui nesse jogo e eu vou até separar e colocar tudo isso junto na mesma prateleira ou gaveta ali na cozinha ainda não sei como que eu vou guardar mas pra justamente ter isso tudo junto quando eu quiser montar essa mesa eu vou lá e pego tudo e trago aqui pra mesa mesmo da sala e aí faltou mostrar a xícara do café né e a xícara do café então é essa aqui pequenininha que vai com esse pires e uma coisa interessante é que não é o mesmo tom de verde mas tudo bem bom partindo pra outro item agora vamos ver eu comprei essas duas caixinhas que também fazem até combinam também se eu quiser colocar na mesa da sala no dia que tiver um café pra convidados e tal que é uma caixinha de biscoitos e uma caixinha de café então aqui eu posso colocar um biscoitinho de amêndoa uma coisa assim minha avó por exemplo adora e aqui no café eu posso colocar ou pó de café mesmo pra servir na hora naquele vocês já viram que tem um coador individual então a gente pode botar um pó de café pra fazer direto na mesa ou é isso é isso mesmo é só só vai funcionar dessa forma e aí falta comprar uma caixinha então pros chás mas aí eu quero comprar uma que você consiga ver bem né de repente aquela de bambu que você consegue ter as divisórias e aí colocar cada sabor de chá numa divisória diferente e aí complementar ele na mesa com tudo isso esse aqui eu comprei meio que achando que talvez eu possa trocar se não sei lá se não tiver onde guardar ou não ficar bom na decoração da cozinha mas pensando agora por esse lado de colocar e enfeitar a mesa eu acho que vai ficar bem bonito então acho que eu vou ficar aí uma outra coisa que eu comprei que eu tava de olho há muito tempo por um motivo muito específico era essa cabeça de buda aqui porque na verdade eu tenho uns nichos pretos na minha cozinha né que eu já mostrei aqui várias vezes e tal e que era um problema encontrar o que eu ia colocar nesses nichos pretos e aí já tem alguns nichos que estão com objetos né mas ainda falta porque acho que são seis ou sete nichos enfim e aí eu comprei essa cabeça de buda pra colocar num dos nichos até porque eu gosto muito da culinária asiática né então eu acho que combina combina também com a minha cozinha e eu não sei se vai caber no nicho vamos lá medir agora pra gente ver se vai caber mas eu acho que é um objeto interessante assim decorativo pra cozinha então resolvi comprar se não ficar bom lá eu consigo arranjar outro lugar pra colocar também isso não é um problema e eu achei bonito o tamanho é bom também enfim temos mais um item de decoração e agora eu vou mostrar pra vocês então um kit que eu comprei de espumadeira essas coisas mesmo pra usar na hora de cozinhar que é com um tom maravilhoso que eu tava assim também louca pra ter que é o mesmo tom na verdade das caixinhas por isso que eu acho que as coisas estão combinando bastante entre si que é esse jogo aqui olha esse aqui por exemplo é uma concha de cozinha é dessa marca da própria Kamikaze chama Homestyle então tava na promoção também eu comprei a concha comprei esse pincel que é muito bom pra usar tanto com óleo de coco quanto com manteiga de coco e manteiga normal também pra passar na panela então eu não tinha um pincel desse aí eu comprei todos assim do mesmo jogo sabe são cinco itens aí tem a espátula tem outra espátula são espátulas diferentes né essa aqui é mais pra pegar é ótima pra tapioca esse tipo de coisa e essa aqui é aquela que é mais pra mexer tudo assim na faixa de vinte e pouco vinte e cinco vinte e três vinte e cinco aqui é uma colher menor tem na verdade a concha né e a colher e aí com esse jogo eu completo então os itens de colina ah tem mais coisa ali pra mostrar peraí vocês gostaram desse jogo eu achei muito lindo o mundo vai combinar super com a minha cozinha super feminino também né então pra quem mora sozinho aí pra mulheres fica bem legal eu até tinha comprado já uns itens desse da Zara Home mas eu comprei mais pra decoração porque eles são num tom de bege e eu pensei cara se eu usar vai ficar muito feio logo sabe e como eu também acho interessante ter a parte decorativa na cozinha mesmo que não seja tudo seja usável né então eu deixei aquelas como decoração mesmo e essas aqui eu vou usar pra valer então pra fechar esse vídeo eu vou mostrar também isso aqui olha que é um torta manteiga porque eu tava usando aquelas manteigas redondas sabe que você compra já no mercado e já abre e usa né é super prático só que fica tão feio na geladeira pra servir numa mesa por exemplo num café num lanche vou colocar um pão legal aí vou botar manteiga naquela caixinha não fica legal e como eu tô usando bastante coisa de bambu eu achei que essa aqui super funcionava e aí eu vou começar a comprar então a manteiga compridinha ao invés de comprar a manteiga redondinha e vou colocar sempre aqui dentro acho que também vai ser bom na hora de cozinhar né pra cortar é mais fácil você pegar e cortar a manteiga assim estando nesse potinho do que cortar quando tá dentro do potinho que ela vem lá do mercado e pra fechar então já tinha comentado com vocês ali aquela hora mas são os potinhos da Oicos que eu adoro esses aqui são potes herméticos né de vidro com tampa de bambu eles são multiuso podem ir no forno no microondas no freezer no lava-louça e aí eu comprei em três tamanhos diferentes esse aqui é de 320ml esse aqui é de 520ml e o outro acho que é 720 800ml então eu fiz o joguinho de três né a escadinha vou mostrar aqui pra vocês de três e assim não acho que vai ser suficiente porque na verdade são os primeiros potinhos que eu compro então acho que não vai ser suficiente pra guardar tudo que eu vou precisar ao longo da minha vida mas pelo menos é um começo né porque eles não são muito baratos também então mas pelo menos eles duram bastante então depois se eu me adaptar a gostar eu vou comprar mais desse aqui também só que esse é muito difícil de encontrar eu achei então eu comprei lá na Kamikado porque tinha né mesmo não estando em promoção tinha lá eu não consigo achar no site e por exemplo eu compro sempre na West Wing coisas da Oikos também mas não tem esse potinho aí por exemplo tem aquela loja também japonesa que vende coisa da Oikos que chama Minisou também não tem esses potes enfim então comprei adoro essa marca super indico pra quem tá se mudando querendo morar sozinha e tal eles tem vários organizadores várias caixinhas cabides também eu comprei muito cabide deles e coisas assim de cozinha também bom então vamos resolver este Buda olha esses aqui são os nichos que eu falei eu já comprei essa cestinha de pão trouxe da minha avó esse essa galinha aqui eu coloquei algumas coisas que eu uso no dia a dia mas tem nichos faltando ali pra cima será que vai encaixar? ai não acredito por um pouquinho não passa ai passou olha não vai ficar legal? o que vocês acham? de repente se eu trocar a ordem botar o Buda pra baixo mas assim tá tudo preto também também não fica super colorido chamando atenção eu gosto vou mostrar aqui de longe pra vocês olha não ficou legal? boa Budinha fica ai direitinho olha gente fiz uma simulação aqui da minha mesa montada com os produtos que eu comprei na Kamikado então deixa eu mostrar aqui pra vocês olha como fica os pratinhos você pode colocar em cima o chá em cima do prato de sobremesa na hora de servir esses talheres eu comprei na West Wing online eles ainda tem vou tentar deixar o link aqui pra vocês ai tem o guardanapo não coloquei anel ainda mas esqueci de mostrar esse pratinho aqui pra vocês que eu comprei lá também era o único só tinha uma unidade mas eu comprei mesmo assim porque eu acho que é legal pra servir de repente por exemplo eu posso colocar uns pãezinhos aqui ai a manteiga aqui ali como eu já comentei com vocês o biscoito e o café aqui o leite aqui eu posso colocar uma orquídea né uma flor eu acho que tá tudo meio que nessa paleta de cores combinando então ficou super legal depois eu tenho que comprar uns jogos americanos pra combinar colocando embaixo de repente de palinha um negócio assim mas eu tô super satisfeita com essas compras de hoje tá basicamente tudo aqui né quase tudo que eu comprei tá aqui nessa mesa então temos uma mesa nova um jogo de lanche de café de chá enfim só falta agora os convidados mas mesmo pra comer sozinha olha que graça chegar no fim da tarde colocar um cafezinho um chazinho eu gostei muito vou usar bastante vai então é isso por hoje gente fica aí a dica pra vocês da kamikado dessa promoção que eles estão agora tá tudo muito lindo ainda tem coisas que eu quero comprar que eu não comprei né por uma questão assim também financeira pra não comprar tudo junto não dá pra gente sair comprando né tudo que a gente quer então vou aguardar mais um pouquinho mas eu já vi um puff que eu gostei eu vi um banquinho que eu gostei que é com tampo de madeira e pés de ferro e enfim eu acho que talvez mês que vem eu volte lá pra comprar não sei mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado desses itens aí que ajude você vocês também a resolverem a casa de vocês deixarem tudo bonitinho tudo em ordem e nossa eu amei essa almofada não é linda? acho que tem tudo a ver aqui mas ainda não tô 100% satisfeita com esse sofá então quando eu tiver novidade também sobre ele de repente comprar uma almofada redonda e se vocês tiverem alguma dica também deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber mas por enquanto é isso é difícil a gente estar com a casa 100% feita perfeita completa né mas esse processo também é muito legal muito divertido e eu tô adorando compartilhar aqui com vocês espero que vocês estejam gostando também beijocas e até o próximo tchau tchau